Lembrei, não sei quantos anos fez, talvez 7, diz do nego impregna em Viver do rap é mais, bom tempo atrás, sombra demais, um dom vagabundo novo no gás Falei pra caralho igual o dedão do meu pé, minha mãe, mas eu mudo que o bagulho é sério Por causa do MC Orocho e o terror do Andutério, eu vim no sapatinho só pra mandar uma palhinha Seu dente está comprando beck na favela da Rocinha, vai ficar pra trás, não perde a linha Ele só bota foto no face assim, sem risadinha, tu vai se não aparecer, caga o mutador e escuta o que eu tô te dizendo Vem comigo mano, MC Orocho, bagulho é muito bom, dois juntos vai sentar no poste O raio caiu duas vezes aqui meu aliado, bateu no teu corpo e ainda te deixou queimado Vou te falar, tu tá na onda mesmo assim, vou te matar Aí bagulho doido, que coisa louca, teu dente nas agarinhas, mas ele fugiu da boca Eu mando clima, vou mandar uma cantadinha, pô, 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 mete o pé você da fuga da galinha Vai te falar, você que se machar, o bagulho é louco e eu vou ter que te falar Sabe por que? Vira aí me erra, você quer tocar no chão, achou? A carteira da terra, então se liga na sensão, antes da madeira você tem meu narigão Você quer me gastar, falar que eu tô chapado, tô louco na dente, mas você não é malinhado Sabe por que? Eu não sou escroto, pelo menos ele vai, pega o bolo, não pede nada pros outros É que o cara aqui, ela tá no sapatinho, e sabe babar antes que a mão do meu amigo Ah, mete o pé, você vacilou, chega e me te mata agora aqui na sessão Sabe por que? Improvisado, eu perdi pro Pelé, porque eu tava chapado antes de quadrado Para a desculpa, sua filha da fuga, eu cheguei no bagulho, mandando um aqui no fim Eu tiro foto assim, não se gana, amou a cabana, fingindo que tava sana Mas espera aqui, vou ter que te bater, mandando um piscale que é muito no R.I.A.B O raio não cai no mesmo lugar, aí você fica puto quando eu vou te ganhar Sabe por que? Improvisado, infelizmente no seu flow, está muito ultrapassado E eu vou chegando uma dona na boa rima, e você só sabe falar, que eu não assistia Tá me superando, não improvisado, fora, 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 e não manda nada meu aliado Mas na moral, eu vou adiante, MC eu acho da narina gigante Se liga no meu copo, olha só, oi parceiro, me traz aí um Se liga no meu amigo, eu vou te dizer, que eu mando um piscale que é muito no R.I.A.B Escada de saliva, vou adiante, o bagulho é doido, né, me fica deslizante Fala, fala, fala no YouTube, não fiz nada, quero ver pra tu falar alguma coisa aqui na minha cara Se meu flow está passado, ele saiu da vitrine, tu conta bem Só que eu prefiro o Bruno Marquinhos, mas o Bruno é meu parceiro Ela infelizmente rouba aqui o dia inteiro, tu é vinho e mais não é notório Eu vou pulsando até mais ver que faqueiro no sanatório Tu faz sacanagem de simpatia, fala o pedreiro é este anel, eu sei o terror da putaria O agulho da bolha, eu tô te dizendo, eu sou da funda das lagalinhas Olha pra rua, vê suas primas correndo A moral não é nada, meu roubo vai na fé Se liga no meu corpo bolado que eu tô te falando Tô nariz é grande, mas não tenho um dente fobando Vem pra te parir, a casa não vai Venceu a cruzão, já perdeu até pra bato e sai Casa lá de uma vida de sacanagem Se venceu não tá ligado, ouro a chuma dessa parte Tu tá na máxima, é seu fim, tá na máxima Vamos lembrar agora nesse julgamento Que o campeão dessa batalha aqui vai representar São Gonçalo No estadual, e quem ganhar o estadual vai pro duelo nacional de rimas O mais importante hoje, certo? Então hoje são os representantes da batalha do tanque Dessa final aqui Orochi, Pelé, Pelé, Orochi Barulho, quem achou melhor Pelé? Barulho, quem achou melhor Orochi? Não tem terceiro, irmão Não tem terceiro E eu vou confirmar, eu vou confirmar Aê, mão pro alto e barulho Pelé, mão pro alto Olhem, 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 olhem Mão pro alto e barulho Orochi Máximo respeito às 16 MCs Hoje foi a história que nós fizemos nessa perna Certo? A responsabilidade do internacional Orochi Vai representar Tempo e gênero aqui, ó No padrão nacional, certo? Então, vamos fazer muito barulho Pro campeão Emissão Orochi Escreve, porra, foi lá o Felipe da Espanha Aê, aê, aê Pra passar esse bastão, irmão Vou ter que chamar aqui a presença do meu irmão Nan Que foi o amigo que representou nós Do último duelo nacional E esse irmão vai vir aqui Passar o bastão pro Orochi E fazer o freestyle Fazer o freestyle junto com o amigo Quer rimar não? Não, mano, antes da batalha, tá ligado? O moleque tava sentado ali Foi superação mesmo, tá ligado? Bagulho é sinistro mesmo Então, mano, pra passar esse legado aí O amigo que começou aqui na batalha do tanque também O meu irmão já tinha a história Mas, porra, se formou aqui E hoje em dia tá na correria Graveu seu segundo disco E tá correndo por aí Certo? Aí, mano, sai da voz Sem batalha do tanque não era nada Mas aí, visão Orochi tava nervosão Eu respeito todos eles que estão aqui na batalha Eu gosto de vários Tem preferência por alguns Eu gosto muito do Sabora Himano, do Choice Mas aí O Orochi é meu filhão, né, mano Sempre foi, desde que ele chegou na batalha Ele me deu papo Falei, irmão, que é meu filho Vem cá Te abraço E, mano, ele tava nervoso Porque a resposta tava no porte dele Menor, vou ganhar valer a batalha Conseguiu ser campeão Tô felizão Tá até nervoso Não quer nem fazer freestyle O Orochi não queria fazer freestyle, mano Que é o bagulho de verdade Emocionou Faz muito barulho o Orochi aí Por favor, rapaziada Quem tava aqui nas antigas Três, dois anos atrás Mano Batossai, Diego, Patrick Geral, mano No dia que eu tava lá no Nacional Tava geral no YouTube Emocionadão Que eu deu lá Me batando energia, mano Tá ligado? Demais O bagulho que, ó É de arrepiar Eu queria muito que vocês dessem essa energia Por Orochi Que eu já vá aqui na batalha Tá ligado? Orochi, não vai fazer freestyle, não? Vou fazer freestyle no teu nome, hein? Ó Chora, vagabundo Chora Aí Chora, vagabundo Que agora você pode Representa nós lá no rap Não é nenhum pagode Se fosse pagode Ele representava também Eu sei que é meu filho Que menor rima também Menor rima também E menor rima também Menor vai muito bem Ele vai até além Eu sei que se mulher rima a porra toda E também pega as meninhas todas Deixa eu falar Deixa eu só te explicar Que quer dar uma energia Por fim Joga a mão pro lá Vem pra cá E vem pra lá E vem pra cá E vem pra lá Isso é batalha do tanque Representando no nacional Eu vou brincar em cima do instrumental Vem pra cá Que o Orochi vai rimar O golpe já falou O amigo que é sem atacar Pra fazer meu destaque Eu vou ter que te dizer Quem tiver contribuía Só chega e comprou o CD Tudo nosso Orochi vem fazer um freestyle comigo Senão tu não vai ser meu filho nem amigo Bata os gaita aqui Que é os amigos das antigas E os camarada Bora também várias amigas Aí Na moral Refeito Todo MC que colaram O moleque chegaram e representaram É muito bom Vê que o regalo Tá adiante Pra chegar em mim também Muito bom Vê até o dante E mano Com todos esses Menor Chegar e forcar E dar seu suor É muito maneiro Essas paradas Que faz parte Eu queria agradecer Todo mundo do freestyle Todo mundo que chega E também faz sua parte Também agradecendo O mano Que quer o gaspare Que faz o fumar Que divulga Nossa batalha Toda semana Ele filma E não dá falha Toda semana Tá no seu canal Do Youtube Tem até vagabundo Comentando Lá no fotografe E fazendo Todos os seus comentários Tem algum que são negativos Mas pra mim São só otários Aí Todo respeito Rapaziada Dessa roda Barulho porque o tanque É muito foda MC Samurai MC Samurai Tô indo embora Tô indo embora Tô agora que o bagulho é grande O homem não chora Tá ligado o vagabundo Nunca diga que eu não posso Papo rato Esse ano é nossa Tô chegando o nacional Tá ligado Tô chegando o nacional Tô chegando o vagabundo Tô chegando o vagabundo Tô chegando o vagabundo Moroço lá no nacional Vai ser bem representado Tô chegando o vagabundo O tanque Cada mundo vai derrubar O mentiroso lá do paranque Porque O Rocha é brabo E todo mundo já sabe O babulho fica quente Igual a sabe Nós é cria do babulho É batalha do tanque Vocês já tão ligado Que isso é batalha de sangue E o babulho é sério Na moral Faz barulho Quem quer roubar Melhor Me apresentando Lá no nacional Eu passei em verde Melhorzinho Olhava pro outro Falei Irmão Não é lá pra mim Nós já sabia Desde pequeno Na moral Que o de nós Essa porra Ia honrar no nacional Mas aí Esse ano O mundo eu não te vento mais E eu falo para todos nós iguais Aí Porque o cristal Eu não te vento Até onde você Bota a cara Eu represento essa nossa luta mais